Em meio às altas taxas de mortalidade por picadas de cobras na Venezuela, a ONG Vivarium tem sido um ponto de contato para as vítimas. O projeto tem uma linha telefônica aberta para demestificar mitos e curas caseiras e encontrar o remédio adequado para a situação. Uma menina perdeu a perna após uma picada de cobra na Venezuela. Ela tinha recebido o antídoto adequado para a picada, mas a família decidiu injetar urina de viado na criança e a amputação se tornou inevitável. Remédios caseiros como espirrar gasolina na região ou chupar a ferida representam um grande desconhecimento sobre como lidar com as cobras no país. Em meio a uma crise crônica no sistema de saúde, a ONG Fundacion Vivarium busca ser parte da solução, com conversas educativas e uma linha telefônica aberta a possíveis vítimas da picada. Os atendentes passam horas no celular para atender pessoas de várias regiões do país. Recebemos uma ligação na fundação, depois ativamos os protocolos e tentamos entrar em contato com os médicos da área, que podem ser epidemiologistas ou toxicologistas, que nos apoiam durante esses 20 meses em que estivemos em plena atividade. Em 2022, a Vivarium afirma que recebeu mais de 700 telefonemas. A pergunta mais recorrente é onde conseguir o soro antiofídico, produzido apenas por um laboratório em Caracas e escasso nos hospitais públicos. Um kit de cinco ampolas pode custar até 500 dólares nas farmácias e várias doses devem ser administradas em casos graves. A atender um acidente com picada de cobra pode implicar no pagamento de pelo menos mil dólares em um país com um salário mínimo de 4,50 dólares mensais. Com cerca de 200 espécies descritas, 20% com veneno potencialmente mortal, a Venezuela apresenta uma alta incidência de acidentes com a espécie. Não existem números, mas estima-se que 10 mil envenenamentos e aproximadamente 60 mortes anuais. Há um problema de saúde pública na Venezuela. Ela está entre talvez os 10, 12 países com os maiores níveis de mortalidade, embora os dados não estejam disponíveis há muitos anos. A Organização Mundial da Saúde estima que 5,4 milhões de pessoas são picadas todos os anos por cobras. As picadas causam entre 80 e 130 mil mortes por ano, a maioria na Ásia, África e América Latina.